A descrição dos moradores é de um verdadeiro inferno dentro de casa. São pedras que voam, telhas que se quebram, explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a casa. As paredes ficaram marcadas. Algumas pedras ainda estão no telhado. Mas a mudança para uma outra casa, no mesmo terreno, não adiantou nada. Os colchões continuaram pegando fogo. Foi muito fogo. Acabou com nós, não deixou nós com nada, só com a roupinha do corpo mesmo. O ponto de atração das manifestações paranormais seria o caçula da família. O garoto Adelson, de 13 anos, afirma receber mensagens dos espíritos. De onde vem essa voz? Vem em todo lugar. Vem assim, do chão. Tem hora que vem assim, de cima, do céu. O caso paranormal domina as conversas entre os 30 mil habitantes de Euclides da Cunha. Alguns curiosos quiseram ver para crer e tiveram sua audácia punida com uma chuva de pedras. Quando a pedra bateu aqui na cabeça aqui, levou cinco pontos, o sangue desceu. E onde veio a pedra? A pedra, ninguém sabe. Vem assim, do ar, assim. Este homem levou a espingarda para caçar o espírito. Distante assim, uns 20 metros, recebi favor. Ah, virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O além, né? O padre Jaime, vigário da cidade, foi chamado para ajudar, mas não chega nem perto da casa. A Teresinha levou a foto do Papa João Paulo II, como uma espécie de escudo. Recebeu duas pedradas na cabeça. Recebi a tacada aqui, não é? Não sei o que foi, né? Roupa não servia mais, tudo ensanguentado e tudo. 16 pessoas já foram feridas. Entre elas, o prefeito da cidade, que levou uma machadada nas costas. Uma batida muito forte, por sinal, que passei a mãe, o resto do dia, teve até febre. O parapsicólogo Clóvis Nunes, convocado pela prefeitura para ajudar a família, não tem dúvida sobre a autenticidade do fenômeno. Quando se apura com mais profundidade, percebe-se que não teria condições da família sustentar uma armação, nesse sentido, por tanto tempo e com tanta característica peculiar. Mas, para os moradores, trata-se de apenas mais uma ação do Romãozinho, o espírito de um menino que, segundo a lenda, representa entidades diabólicas. A senhora tem medo do Romãozinho? Não, e quem é que não tem medo do que é ruim? O Raimundo e a família agora estão frequentando um centro espírita. Os médiuns que fazem com eles um trabalho espiritual garantem que casos como esse são comuns na região e têm raízes profundas no passado. Nessa região aqui do sertão, há um ambiente, uma nuvem muito escura, entendeu? Justamente por causa desse problema da Guerra de Canudos. Toda esta região foi palco de um dos episódios mais importantes da história brasileira no final do século passado. Aqui, Antônio Conselheiro e seus seguidores foram massacrados pelas tropas republicanas. Muitos espiritualistas acreditam que o poltergeist pode ser a manifestação dos espíritos de jagunços e camponeses mortos no conflito.